Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de COD aqui do canal, mais um vídeo do evento de Halloween E hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir essa belezura aqui de variante Uma nova arma grátis aí que foi introduzida desde quando começou o evento de Halloween Mas eu demorei um pouco pra conseguir concluir esse contrato E eu vou passar umas dicas pra vocês de como conseguir essa variante da forma mais eficiente possível nesse vídeo de hoje, beleza? E fiquem até o final do vídeo que eu vou ter uma informação bem bacana pra trazer pra vocês aqui Até o final desse vídeo, fora essa questão aqui de liberar essa variante, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo E é o seguinte pessoal, pra conseguir essa variante da Striker, que é a UMP45 do jogo Você vai precisar fazer contratos de contrabando O contrato de contrabando, pra quem não sabe, ele é um contrato que foi introduzido Se não me engano na Season 3 ou Season 4 Que é aquela caixinha azul que aparece no chão O ícone dela, você vai estar vendo de fundo aí no vídeo É como se fosse uma seta, é um ícone tipo uma seta E você pegando essa caixa do chão, já ativa o contrato E esse contrato você pode fazer ele simultaneamente com outros contratos também Por exemplo, se você tiver com uma caçada ativa, você consegue fazer ele Ele é um contrato bem extra, bem raro de se ver Porque geralmente quando você faz ele, quando ele tá disponível no game Com alguma variante nova, você já não pega ele mais Só se você encontrar ele repetidamente de outros loots, né? De pessoas que estavam tentando fazer Por exemplo, se uma pessoa estiver tentando fazer essa missão E você elimina ela, você mata ela Ele vai dropar esse contrato E se você já tiver feito esse contrato, já tiver pego a variante A recompensa que ele dá Você não vai ganhar ela novamente, é claro Você só vai fazer na partida pra ganhar dinheiro mesmo No nosso caso aí, a gente achou ele no contrato de lupa Você pode encontrar esse contrabando Fazendo contratos de lupa, de bandeira E também eliminando coroas inimigos, né? Os procurados Dessas três formas você consegue encontrar Esse contrato de forma legítima O contrabando de forma legítima Pra você ganhar a sua variante Mas como eu disse Se você já tiver feito na Season O contrato de contrabando E pegado a variante, né? Recente do contrabando Você só vai fazer ele Pra ganhar dinheiro mesmo na partida Se você achar no loot de alguém Por isso que esse contrato ele é bem raro Porque ele só vem mesmo pra dar a variante Pros players que ainda não receberam Ou seja, jogadores novos E também pra dar dinheiro na partida Mas o foco dele, o intuito dele É você liberar a variante E vocês estão vendo aí de fundo O passo a passo como é feito Assim que você libera Você pega o contrato no chão Ele aponta uma área Entre 300 e 400 metros De onde você estiver E você vai até esse local E chama um helicóptero Quem tiver pego o contrato no chão Que é a pessoa que chama o helicóptero Então no caso aí Vamos supor que eu tinha pego o contrato Só eu que conseguiria chamar Mas foi um dos nossos do time Foi o Fusil ou o Guilherme Que pegou no caso E aí eles chamaram o helicóptero Lá em cima no terraço Eu fui lá e a gente conseguiu a variante Uma pessoa que pegar também a bolsinha A bolsa de tipo de dinheiro ali Já conta pra todos da equipe também Vocês viram aí que alguém apertou a interação E pronto, já liberou pra todo mundo do squad Então é bem simples Não tem muito mistério É só mesmo se atentar pra essa questão Que eu falei Dos jogadores novos Esse contrato ele é bem raro De você encontrar Justamente por conta disso Porque ele é um contrato feito pra pessoas Que estão começando na season E aí ele dá uma variante específica Pra essa pessoa E por acaso se você já tiver feito Você não vai encontrar com muita facilidade mais Então pra quem tá começando agora E ainda não fez essa variante Ainda não fez outras O que eu recomendo é você fazer bastante contrato Principalmente os de oportunista Os de lupa Esses de lupa Os oportunistas Pelo que eu vejo Geralmente é os que mais vêm É difícil não vir nesses contratos Quando você tem um contrabando disponível Agora no meu caso Eu já peguei todos os contrabandos disponíveis Desde quando saiu essa funcionalidade no game Então assim, é bem raro Eu conseguir pegar um contrabando Porque eu já fiz as que o jogo Me deu intencionalmente Pra eu conseguir as variantes Então quando eu consigo um contrabando Recentemente, agora Nas últimas partidas É só quando eu mato alguém Que tá tentando fazer o contrabando Entende? Porque no meu caso Eu já completei todos E no caso de vocês Muitos de vocês Pode ser que esteja acontecendo isso também Você já fez todos E aí por isso que você não encontra muito esse contrato Agora se você tiver feito todos De menos essa nova skin Essa que eu tô mostrando no vídeo Fique tranquilo Que é só você fazer contratos mesmo Como eu disse Faça bastante contrato de lupa De bandeira também Que uma hora ou outra Você vai conseguir pegar esse loot É só ir tentando mesmo Porque como eu disse Esse contrato de contrabando Ele é pra todos os jogadores Que ainda não tiveram a variante Então uma hora ou outra Ele vai vir pra você Pode ser que demore um pouco mais Mas uma hora ou outra Ele vai vir Agora sobre os modos Eu não sei se esse contrato Dá pra fazer no saque Comenta abaixo aí Se vocês já fizeram Esse contrato no saque Eu não me lembro agora Eu não sei se eu já peguei Gameplay no saque Fazendo esse tipo de contrato Mas eu não sei Não sei se pode ou não Então eu vou deixar Essa dúvida aí Eu não vou conseguir responder Comenta abaixo aí Se alguém já fez Esse tipo de contrato No saque E aqui está a variante Novamente a gente tem Aquela mesma questão De todas as outras Variantes desse game A meu ver Elas são feitas Pra você utilizar Da forma que ela vem mesmo Porque se você Remover algum acessório E colocar algum De sua escolha Ela já não fica Com aquele mesmo aspecto Da variante em si Então vamos remover aqui tudo Pra ver como é que ela fica Removendo tudo Ela fica dessa forma Se a gente acrescentar Um pente com mais munição Ela também já perde Ali o detalhe vermelho Do pente Se a gente trocar o cabo Aqui também Ela vai perder ali O detalhe Então vamos fazer o seguinte Vamos manter ela Na variante Do jeito que ela é Aqui está Os itens dela são esses Acrescenta ali um pouco De precisão E mobilidade A gente perde também Um pouco de alcance E controle Eu acho que o supressor Monolítico aqui Vai cair bem Ou um laser também Deixa eu ver aqui Eu acho que o laser Aqui é interessante E aí a gente não perde O aspecto Da arma Vamos ver como é que fica Com esses acessórios As camuflagens Nela Vocês vão ver aí Que dá pra ver Um pouco dos morcegos Ainda Principalmente Na platina A damascos Eu não tenho Mas dá pra gente ver Aqui também Dá pra ver Um pouco dos morcegos Mas perde muito A essência Da camuflagem Então o ideal É utilizar ela Assim mesmo Pode ser que tenha Alguma camuflagem Que caia bem Por exemplo Essa aqui Até que Até que está legal Essa aqui também Essas vermelhas Também até que Eu achei legal Então assim Algumas camuflagens Dá pra gente Colocar nela Que acaba Não perdendo muito Ali os detalhes Do morcego E aqui está Como vocês podem ver Os morcegos aí Bem legal É uma camuflagem Bem interessante Eu curti ela Vamos testar aqui Na partida Pra ver Ela não tem nenhum Tiro tracejante Ou algo do tipo Nenhum desmembramento É uma camuflagem Mais simples mesmo Mas recomendo vocês fazerem Aí né Pra ter todo o conteúdo Todas as novidades Do Halloween Pra você ter completo E como eu disse Só tente completar Os contratos mesmo Uma hora você vai Conseguir garantir Essa variante Uma hora vai vir O contrabando Porque esse contrato De contrabando Ele vem pra todos Os players Que ainda Não fizeram Então tá aí Variantezinha Bem legal Morcegos de Halloween Disponível em E pra você Que ainda não Conseguiu Pegar a Grau Que é essa Variante aqui A final Do Halloween A variante Por completar Os desafios Eu já trouxe Um vídeo Aqui pro canal Discutindo bastante Sobre os bugs Que estão rolando Pra liberar Essa camuflagem O vídeo Vai estar passando Aqui em cima No card Caso você ainda Não tenha assistido Mas o que eu posso dizer É o que eu passei Naquele vídeo também Que é o seguinte Pessoal Fiquem tranquilos Que eu tenho Certeza absoluta Que esse bug De não liberar A Grau Vai ser ajustado É um bug Muito sério E o que está acontecendo Com muitas pessoas Do server Esse tipo de bug Não deixa de ser Consertado Tá ligado Então Fica tranquilo Tem algumas formas De você tentar Ajustar Que é você Limpar o cachê Do game E tentar fazer O contrato de novo Em várias áreas Porque se você For em alguma área E você vê Saindo confete Significa que Aquela área Tá bugada Então se você Ficar tentando Fazer ali Pode ser Que você vai Liberar ela Mas como eu disse Se você tiver paciência Fique tranquilo Que esse patch note Ele vai sair Sim Esse hot fix Eu acredito Que vai sair amanhã Na data que eu tô Gravando esse vídeo Hoje é dia 26 Eu acho que amanhã Dia 27 Que é terça-feira Muito provavelmente Vai sair o patch Que a gente vai conseguir Liberar a Grau Quem ainda não Liberou ela No caso E galera Agora a grande novidade Que eu comentei No início do vídeo É um sorteio Que eu vou estar fazendo Lá no meu canal Da Twitch O link vai estar Aqui na descrição É um sorteio Para Primes Lá do canal Assim que a gente Bater a meta De 100 subs A gente já tá ali Com quase 20% Assim que a gente Bater a meta De 100 subs Eu vou sortear Uma edição Crossgen Do Call of Duty Black Ops Cold War Pra qualquer plataforma A plataforma do ganhador As regras Para participar Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Também Você vai acessar O link Onde você tem Que se inscrever Aqui no meu canal Do Youtube Se inscrever No meu canal Da Twitch E também Dar um like Lá nas minhas Redes sociais Através Do meu link E aí você Já tem direito Para participar Do sorteio Lembrando É claro Que a gente Vai sortear Se bater a meta Dos 100 subs Caso a gente Não consiga Alcançar essa meta Se tiver faltando pouco Ou se tiver Quase conseguido Ou também Se tiver proporcional Ali Eu vou sortear Algo proporcional Até o lançamento Do COD Pode ser Que o sorteio Aconteça Antes mesmo Do COD Vai depender Dessa meta Ou pode ser Que eu sorteio Esse COD No dia do lançamento Dele Então corre lá Segue aqui abaixo O link Que eu vou deixar Para participar Do sorteio Certinho E caso a gente Não consiga a meta Eu vou sortear Algo proporcional Um gift card De 200 Ou de 150 Vamos ver Como é que vai ser Mas muito provavelmente Vai ser o Cold War Mesmo Beleza Então como eu disse O link vai estar Aqui na descrição Eu espero que vocês Tenham curtido Essas informações Do vídeo Deixa aquele like Se tiver curtido Se inscreva no canal Também Caso ainda não seja inscrito Futuramente eu trago Mais vídeos Desse tipo aqui Para o canal E aqui em cima Vai passar uma playlist Com todos os meus vídeos De COD Aqui do canal Caso você tenha perdido algum Tem vários vídeos Bacanas aí Que eu trago Beleza Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo